Agora a gente vai falar da relação dos rachis, que são rachis não gostosos, rachis inimigos, rachis que o Kudya se sente desconfortável para lidar com aquilo. O primeiro deles é Tula, por mais, digamos assim, esquisito que isso pareça para a nossa visão ocidental, que Marte gosta de sexo, etc. A relação do Kudya com Tula é sexo te atrapalha. Te atrapalha você fazer prática espiritual, te atrapalha você estar focado no que você tem que fazer. Se você quer ganhar uma Olimpíada e você fica pensando em festinha, etc., isso te atrapalha. Então, sexo gasta muita energia. E você gastando toda a sua energia ali, você não vai ter energia para mais nada. Ah, e também discussão com outras pessoas. Muitas vezes é muito mais fácil você trabalhar sozinho. Kudya não gosta muito de se trabalhar com outra. Ele fala, nossa, tem que conversar. Eu não sei muito conversar. Eu sei mexer a mão, eu sei dar soco, eu sei empurrar a coisa, mas conversar, Kudya é meio ogro, no sentido de que ele não está ali muito para sentar para conversar. Na hora que o Shiva perde a primeira esposa, Sati, ele sai muito louco da vida cortando um pedaço dela. O que é que o Shiva conta? Shiva e Kudya é a melhor expressão de Kudya. Porque Shiva tem o olho queimando coisa quando ele está com raiva. Shiva quando está meditando. Shiva representa o Kudya num estado mais santo, que é, não sei lá, sentado meditando, que é, eu tenho demônios dentro de mim, eu preciso sentar sobre eles e representar isso como um tigre sentado aqui embaixo, porque enquanto eu não sou capaz de dominar os meus chakras mais básicos, eu não consigo fazer com que a Kundalini soba mais. Então, a relação de problema do Kudya com o Tula é que Kudya, se ele fica muito preso dentro do sexo, ele não consegue ter shakti para fazer as práticas espirituais dele de uma forma adequada. Não estou dizendo que é necessário ser celibatário, mas um controle sobre a sanha sexual é muito importante para um desenvolvimento espiritual. Como assim, não importa o signo que tiver? Não, essa não é a casa, esse é o signo de Tula, não é a casa 7, é o signo 7. Tula-Rash, ok? Não, por enquanto a gente não está considerando os aspectos aqui, só um segundo, vamos ficar só com a parte dos rashes e aí daqui a pouco a gente vai para a parte dos rashes, senão fica muito confuso. Por favor, segura a onda aí, segura o Kudya aí. Em Kumbha, Kumbha existe uma relação muito de grandes ideais, enquanto que Kudya, no geral, ele quer menos mais que seja alcançado, do que um plano que seja muito mirabolante e que não seja alcançado. Então, tudo que é muito grandioso, tudo que é uma busca muito grande de um resultado muito fenomenal, o Kudya, ele fala assim, cara, isso não vai dar certo, isso daí é faraônico demais, vamos fazer menos. O Kudya, ele tem uma necessidade de, pelo menos, garantir o peixe da família e não exatamente fazer um transatlântico que tenha uma megaprodução. O Kudya, ele gosta de uma segurança do menos em vez da perfeição, da sociedade perfeita. Ele é um cara mais pragmático na conta dele. O Rashi 3, de Mituna, ele fala, nossa, essas pessoas falam demais, essas pessoas ficam muito de ti-ti-ti, ficam falando, 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 e isso gasta energia. A forma do Kudya ver a existência é, para que eu estou usando a minha energia? Eu estou usando isso para sexo? Eu estou usando isso para imaginação demais? Eu estou usando isso para falar demais? Para ser John Lennon demais? O Kudya olha e fala, cara, isso daqui dá um tiro nele, no sentido de que o Kudya, ele não quer idealismo. Ele não quer muito uma busca desenfreada pelo prazer em si. Ele quer fazer com que a vida seja capaz de ter um desenvolvimento espiritual. Por isso que o Kudya não é Marte. Porque o Kudya, no de hoje, ele é basicamente o que você precisa para se desenvolver espiritualmente. A relação de enxergar o Kudya como a alavanca mitocôndria do processo de desenvolvimento espiritual é completamente diferente do Marte ariano, grego, romano, etc. Então, não é o Saturno que dá a pressão para o desenvolvimento espiritual. O Saturno, ele dá a capacidade de você aguentar os problemas do caminho. O Kudya, ele é o start do processo. Eu preciso mudar a minha existência. O Kudya é uma chama que vem do seu eu de falar o seguinte, eu tenho problemas, eu preciso encarar os meus problemas. É olhar para dentro e encarar o processo de transformação pessoal. Bom, então vamos botar aqui em verde o Makararashi, porque é o lugar de exaltação dele. E, sendo o lugar de exaltação dele, ele não fica antagônico a esse Rashi. Ok? Então, o Makararashi, ele, a princípio, ele é um lugar onde tudo que é necessário para ganhar é válido. Não existe nenhuma linha que não pode ser cruzada. Se você tiver que dar uma porretada de gadá debaixo da linha da cintura do Duryodhana para ganhar, está valendo. Em Makararashi, qualquer regra é inferior à regra do seguinte, o objetivo precisa ser alcançado. E isso, para o Kudya, é um ponto central. O objetivo precisa ser alcançado, por isso que ele fica exaltado em Makararashi, que é onde tudo que é necessário para ser alcançado vai ser daquela forma. Calma, 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 calma. A gente já vai ajeitar essa ponta que está solta. E o último que falta é a Kânia. Cara, se tem um lugar que Kudya detesta, é Kânia. Porque Kânia é tudo cheio de regra. E o Kudya, ele quer andar a 300 por hora. E em Kânia, você tem que andar a 3 por hora. Kânia é o próprio signo, o próprio Rashi, onde o perfeito, se demorar o infinito do tempo, não tem problema. O que é necessário para a porta fechar e não bater na tua cara, se você tiver que fazer aquilo 50 vezes e passar 20 dias fazendo, Kânia é o Rashi vai falar, aqui você tem que fazer 50 vezes e passar 20 dias perdendo. Enquanto que o Kudya está querendo jogar uma faraparafusadeira ali, amarrar o negócio de qualquer jeito, para resolver aquilo rápido. Então, em Kânia, o Kudya precisa aprender a desenvolver paciência, de que a coisa precisa ser feita certo, e não que ela precisa ser feita rápido. Então, o Kudya é inexistente, problemático nesse lugar. Vamos fechar rapidamente, antes de a gente detalhar um pouco mais nas perguntas, quais são as relações de inimizade que Kudya tem. Kudya só tem uma relação aberta de inimizade, de chatro, com nosso amigo Buda. Kudya, porque Mituna e Kânia são governadas por a relação de 3 e 6 aqui na história. As relações de neutro vai ser com o Shani, por conta de que ele está exaltado num deles, então em Kumba é negativo, em Makara é positivo, isso dá um resultado neutro. Ok? Isso é muito importante vocês lembrarem, anota aí. O Shani, do Kudya para o Shani há uma relação neutra. Ok? E do Kudya para o Shukra há uma relação neutra. Agora, se do Kudya para o Chandra é uma relação neutro negativa, eu particularmente acho que o mais adequado é dizer que do Kudya para o Chandra, ele tem uma relação delicada com o Chandra. Tirar o Chandra da relação positiva, de amigo, de Mitra, e não exatamente de chatro, porque o Kudya ainda não odeia o Chandra. O Kudya ainda fala que o Chandra precisa ser domado. Essa história de só faço quando quero precisa ser levada para o exército, fazer arte marcial, qualquer coisa assim, para ser mais... para crescer, para virar homem e deixar de ser criança. Essa é meio que a linguagem do Kudya em relação ao Chandra. Tem que parar de ser mimado na vida. Bom, com isso, fechamos essa parte da exposição. Vamos às perguntas. Namastê. Tá bom. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL